Estamos aqui na cidade de General Carneiro, aqui do meu lado, a digital influencer Duda, a Eduarda Fagondes. Ela criou um projeto, uma campanha aqui na cidade, que merece, é claro, aquele destaque especial aqui no Canal 4. E ela vai contar pra gente agora qual é esse projeto, qual é essa campanha, Duda? O projeto, até eu dei o nome como Parceria Solidária, surgiu aí, em meia pandemia, a gente adaptou e juntou muita coisa num só e que a partir disso saiu essa parceria e esse projeto. Alguns comerciantes me procuraram pelo fato de eu ter um pouquinho de seguidor a mais aí na minha página no Instagram, que hoje o Instagram é a rede social mais usada mundialmente, e pra eu divulgar lojas e tudo mais, mas fora da nossa cidade aqui. E eu não aceitei, por um lado, por eu não me adaptar com isso, e por um outro lado porque eu achava chato eu tava falando de uma cidade, de um comércio onde eu nunca entrei na vida e deixar o nosso comércio, do nosso município aqui de lado. Foi aí então que surgiu a ideia de fazer essa campanha, né? Divulgando as empresas, as lojas aqui da cidade. Exatamente. E em troca disso, arrecadar brinquedos, donativos, pra fazer essa distribuição. Conta pra gente em que momento chegou a hora de fazer essa distribuição e o que você arrecadou mais? Eu conversando com a professora Marta, que é do Colégio Irineu Gonçalves, aqui do bairro São João, e daí até eu escutei que não, né, não vamos fazer nada nesse Natal. E até eu sempre escutei, desde cedo, sempre fazer o melhor, na melhor condição possível, mas nunca deixar de fazer. E como eles não estavam tendo aula, não estavam tendo contato, não estavam se vendo, então os presentes que iriam ser entregues, não tinha como um saber o que foi que o outro ganhou. Assim como um dos outros Natal que a gente fez pra eles, o presente que a gente dava pra um, dava pra todos. Pra um não se sentir diminuído, né, do outro. E foi aí que surgiu, então, a ideia. Aí a professora Marta arrecadou as cartinhas que eles pediram pro Papai Noel, desejando, colocando a cartinha, o que é que eles gostariam de ganhar. Ah, teve alguns brinquedos, né, assim como qualquer criança, né, pede, mas a maioria dos pedidos deles era roupa, calçado, alimento. Aí daí eu fiz uma lista, mandava pro pessoal do post-donos de comércio, eles diziam o que queria dar e quantidade, né. Teve o pessoal que deu mais de um, dois, três brinquedos, mais de um, três pedidos. E aí, no dia 25 de novembro e no dia 10 de dezembro, a gente passou recolhendo todos os presentes. Coloquemos numa bolsa todos os presentes, junto com panetone, com doces, com suquinho, com todinho. E fizemos aí a entrega pra eles no dia 15 de dezembro. Olha só que bacana, interessante, você tá vendo nas imagens aí, ela estava toda produzida, né, com saia vermelha, enfim, bem chamativo mesmo. Conta pra gente, quantas crianças foram beneficiadas com essa campanha? 25 crianças. 25 crianças, que bacana, olha só. Uma atitude, né, ela resolveu não ficar apenas ali na onda digital, né, na frente do celular, gravando vídeo, mas sim pegar uma ação dessas e realizar essa ação, fazer uma ação acontecer de verdade. Parabéns pela atitude e, é claro, acredito que você tem agradecimento pra fazer, né? Eu quero agradecer aí, né, em especial a todos os comerciantes, parabenizar a professora Marta, a professora Jane e a professora Tirlene, que foi quem acompanhou nós. Depois que eu tive o contato com essas professoras e com os alunos, com essas crianças, muita coisa mudou na minha vida. Eu me transformei por dentro da minha mente e isso me ajudou a crescer bastante. E eu quero agradecer aí a todos os comerciantes do nosso município, a todos que ajudaram, porque a todos com quem eu mandei mensagem, porque a gente não podia ter contato, e eu mandei mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram mesmo, pelo Facebook, mas com todos que eu entrei em contato, nenhum se recusou, todos ajudaram. Cada um dentro do seu possível, mas nenhum se recusou, nenhum disse não. Então fica aí o meu grande agradecimento, que Deus nos abençoe sempre, e que sempre a gente possa fazer mais e mais por aqueles que realmente precisam. Olha só que bacana, para quem ainda não segue você, você já tem um número grande de seguidores, né? Mas conta aí, qual que é o endereço ali para o pessoal seguir você no Instagram? Então, a minha rede social aí, o Instagram que é Duda Fagundes DF. Quem me acompanha lá sabe que quer ver muito bicho, ver muita coisa da fazenda, muita coisa ali do dia a dia. Diariamente estou postando coisas lá do nosso trabalho, do nosso desempenho aí na fazenda, do que a gente faz. E é lógico, né, que quem quiser ter interesse em saber mais e ver isso pessoalmente, é só entrar em contato comigo, que com toda certeza a gente vai estar atendendo, assim como a gente atendeu outras turmas, né, do colégio lá na nossa fazenda, que a gente recebeu. Isso aí, parabéns pela atitude, né? E que bacana a gente poder contar essa história para você, aqui em General Carneiro, uma digital influencer jovem, que tem uma vida bem divertida ali, se você acompanhar o Instagram dela, você vai ver ali bastante animais, como ela destacou, criar uma campanha tão bonita, tão bacana, que merece destaque aqui no Canal 4. Parabéns a você e parabéns, é claro, também aos comerciantes aqui da cidade, que acreditaram que apoiaram essa campanha.